Foi publicado o edital de soldado da Polícia Militar do Pará e nesse vídeo eu vou trazer pra você os assuntos mais importantes de português. Vamos juntos! Bom, gente, vou trazer pra você aqui nesse vídeo os assuntos mais importantes desse nosso edital de soldado da Polícia Militar do Pará. Mas antes, curte aqui o nosso vídeo, te inscreve aqui no canal para que você possa receber mais e mais conteúdos e a gente possa ajudar você a conquistar esse sonho de ser soldado da Polícia Militar do Pará. Bom, gente, esse edital veio muito pesado, 12 disciplinas, conteúdos bem extensos e a prova já em prazo bem apertado, dia 17 de dezembro. Mas não fica desesperado que eu vou trazer aqui no nosso canal vários e vários conteúdos envolvendo os assuntos mais importantes desse edital. E sempre com análise de estatística. Os assuntos que eu vou trazer aqui, por exemplo, hoje nesse vídeo aqui de português, não são assuntos da minha cabeça, são assuntos pegando a nossa banca, Sebrasp, pegando as provas que o Sebrasp fez de concursos policiais, de ensino médio, como o nosso de soldado da Polícia Militar do Pará, nós montamos ali o que eu chamo da teoria dos ovos de ouro, os assuntos ovos de ouro, os assuntos mais importantes que estatisticamente, provavelmente, vão estar lá na tua prova. Desse edital que está aparecendo aqui na tua tela, tá? Nós temos aqui todos os seis pontos da disciplina língua portuguesa para o teu concurso de soldado, tá? Desses seis pontos, temos apenas três pontos que estatisticamente são os mais cobrados. Provavelmente, se você focar esses três pontos, você vai conquistar a tua aprovação, você vai praticamente gabaritar português. É o tópico um, compreensão e interpretação de texto, tá? De gêneros variados. O tópico quatro, domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual e emprego de tempos e modos verbais. Sebrasp adora verbos, vou logo te dizendo isso, tá? E o tópico seis, reescrita de frases e parágrafos do texto, significação das palavras, substituição de palavras ou de trechos do texto, reorganização da estrutura de orações e de períodos de texto, reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Então, ó, de seis tópicos, esses três, provavelmente, se você focar, se você dominar, você vai gabaritar português nessa prova de soldado da Polícia Militar do Pará, tá bom? Logo abaixo desse vídeo, nós temos o edital para você baixar, tem o Raio X Soldado da Polícia Militar do Pará, que ali já é um documento, um e-book com os assuntos ovos de ouro, os assuntos mais importantes de todas as disciplinas, e tem também, caso você queira, o Desafio Sete Dias Soldado da Polícia Militar do Pará, onde é sete dias, eu ensino você a estudar com técnicas de organização, de memorização, e monto ainda pra você, nesses sete dias, um plano de estudos pra você seguir ali e alcançar a auto-performance, a auto-visibilidade. Gostou? Então, ó, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e vamos juntos! Tchau, pessoal!